O Iago fala, boa tarde senhores, qual a opinião de vocês sobre o clube não permitir que os jogadores sejam entrevistados após as partidas? O maior prejudicado não acaba sendo o clube. É, ele tá fazendo isso, é bom pontuar que ontem o Palmeiras quase não liberou, mas o Veiga passou, mas é aquela passada rapidíssima. Mas passou, né? Passou, passou. Não esqueçamos que no ano passado... Ontem tava avisado que ia ser um, né? Não é. Sim. É até pela derrota aí. Mas o Palmeiras já, às vezes, manda alguém pra zona mista, mas... É. Quando foi eliminado pelo Boca do passado, foi o Kevin, a zona mista. Exato. Porra. E o Barros, né? Não, mas... Mas como é que não veio um cara grande ali pra falar? No meu ideal, os caras tinham que passar todo mundo ali. Quem quiser falar, chama no tete-a-tete. Ô, Lázaro, quer falar? É quase o que era antigamente. Ah, é, exato, porra. Ô, meu Everton, quer falar? Não quero. Beleza. Passa e vem embora. Mas, porra, você... Ah, hoje só vai passar... Os caras passam com aquele fone, tipo, e não dá satisfação nenhuma pra torcer. Puta, ontem, ontem foi irritante, cara. Ontem ali tiveram algumas figuras, puta, passar dando joinha sorrindo assim. Fala, puta, não posso falar. Como é que você não pode? Você tá falando agora pra falar que você não pode? Então você pode, você tá falando. Então, ali tem uns momentos que irritam, né? No começo do ano, dei ali, talvez passei um pouco do limite com o Everton ali. Que porra... Olha o tamanho que você tem, cara. Isso é o Everton. Se você fala, puta, errei num clássico. Desculpa. Errei. Ele fugiu, né, cara? Cara, torcedor fala, porra, tá aí, mas... Mas será que não tem medo do Abel nisso também? O Abel não deixa o cara se expor? Não, se tiver, os dois estão errados. Exato. Porque ontem, cara... Olha o tamanho do estado no campo. Ontem eu tava vendo, cara. Desculpa te interromper, mas só eu esqueci isso. Palmeiras e Corinthians 95, final do Campeonato Paulista em Ribeirão Preto. O Roberto Carlos bate um penalti e ele erra. No intervalo, os repórteres de rádio estão todos dentro do campo. Tem 82 microfones na cara do Roberto Carlos, assim, ó. Ele não consegue nem respirar, que ele é pequenininho. Os repórteres estão todos maiores que ele. Tá todo mundo assim. E ele comentando o penalti que ele perdeu há minutos. Hoje em dia, mano, os caras, tipo, ninguém pode falar com ninguém, cara. Pô, eu comecei a frequentar a CT em 2010. Já não era o oba-oba que era antigamente. Porque, pô, meus colegas do Diário de São Paulo, meus colegas de faculdade, eu demorei pra ir pro esporte. Eu fui pra outras áreas antes. Então eu não peguei... Eu peguei o fim do oba-oba. Quando já tinha mudado. Já era coletiva, já era zona mista. Os colegas já tinham assessores. Pô, os caras pegavam no estacionamento. Quem cobria Corinthians no Parque São Jorge, que eu cheguei a cobrir, você não precisava ir até. Você ficava no estacionamento, cara. Todo mundo ia buscar o carro. Você sabia qual era o carro do Ricardinho, qual era o carro do Edilson, você sabia qual era o carro dos caras, velho. Não tinha segredo. E você ficava ali do lado, esperando. Na hora que o cara chegava pra abrir a porta do carro, você falava... Ô, Ricardinho, tudo bem? Você vai continuar no Corinthians? Não, 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 tô saindo. Você vai sair? Tô saindo pra onde? Era assim que funcionava, cara. Hoje em dia, meu. Você não consegue falar. A gente não consegue ver um treino. Eu não me conformo com o fato de o Abel Ferreira nunca deixar a gente ver um. Um treino dele. Um treino. Isso eu acho bizarro. Eu vi 800 do Felipão, 700 do Luxemburgo. Uma semana ele poderia abrir, nem que seja 15 minutos. Não, abre um por mês, se quiser. Mas abre um treino. Eu quero ver como você trabalha, cara. Pô, eu quero ver como você trabalha. Você não fala que a gente não sabe nada? Eu quero... Então me mostra como você trabalha pra aprender? Sim, na humildade. Eu quero aprender. Mas o argumento que ele dá é... Ele fala do livro, né? Ele fala, ó, tá tudo lá. Eu já li o livro. Legal, agora posso ver? É o que ele fala, né? Ele fala, ó, tá tudo no livro. Tá aí também. O Harry Potter tava tudo no livro. Fizeram filme, só o caralho. O bagulho é porra, mano. Senhor dos Anéis também. Legal, bagulho é porra. É isso. Vários livros que... O livro você tem que ficar imaginando como é que é, pô. Eu concordo. Então faz um filme ali do treino dele. A Copa do Mundo é legal porque a Copa do Mundo de futebol é bom, não de literatura, né? A Copa do Mundo de literatura não é legal. Ninguém vai querer assistir a Copa do Mundo de literatura. E eu concordo com vocês. E a pandemia catalisou isso, né? Porque fechou total e aí eles mantiveram e até hoje. Aí virou, enfim. Mas você ia concluir que o Marado... Não, imagina o Marado. Então, começo do ano, pô. Pesei ali um pouco nas palavras, né? Talvez não foram as mais apropriadas pro momento. Evidentemente ele ficou puto. Depois a gente trocou a ideia em Ribeirão Preto. Falei, pô, desculpa, peguei pesado, não sei o que. Ele falou, não, beleza, pá, vida que segue. E depois tiveram outras zonas mistas. Normalmente o Everton para. Normalmente ele para. Ele sempre é muito lúcido quando ele fala. Então, ontem ele falou lá na Amazon, né? Ele falou, porra, não lembra da gente perder tanto. Tem que parar de perder. O Everton, normalmente ele põe a cara a tapa. O Veiga é um cara que normalmente põe a cara a tapa. Só que ontem, cara, é isso. Porra, olha o tamanho do Gomes. Ele é muito ídolo do Palmeiras. O Ademir da Guia colocou na frente de vocês ele na seleção dos melhores da história que ele viu no Palmeiras. O Ademir da Guia. O maior jogador da história da sociedade esportiva do Palmeiras foi o Gustavo Gomes, é o meu zagueiro. Cara, chega ali. Ah, não, mas não está combinado isso. Desculpa, eu preciso falar. Eu quero pedir desculpa para o torcedor. Só fala. Ou então, porra, grava um vídeo. Não quer falar publicamente ali ao vivo? Grava um vídeo. Pô, rapaziada, desculpa aí para não sei o que. Porque também, porra, o torcedor, ele não é... Pô, ele vai falar com o Soler. Cara, eu que me foda. Estou no respeito. Pô, eu estou ali, eu estou ali para trabalhar. E, porra, você vai passar o Kevin contra o Boca? Vamos ouvir o Kevin. Mas o que o Kevin tem a falar? Não sei, mas vamos lá. Quem está aqui, a gente tem que fazer isso. Porque é a decisão. Mas que nem, pô, eu vim com o meu melhor amigo aqui, o Zé, hoje, que ele queria conhecer a estrutura de vocês aqui também, ver direto o pó de porco. Falei, cara, e ele? Eu contei hoje para ele, né? Não vou falar aqui quem foram os jogadores. Pô, os caras deram risada lá, falando, não, não posso, pá. Falei para ele, pô, você acha que o cara está feliz? Cara, torce a vida inteira para o Palmeiras. Pô, chega, perde um jogo, não tem um para falar? Aí falou o Veiga. Pô, bom, o Veiga é uma bandeira. O Veiga, pô, é um ídolo do Palmeiras. Mas custa? O cara chega e fala, gente, errei, desculpa. Peço desculpa à torcida do Palmeiras. Quarta-feira eu vou dar vida para a gente ganhar essa porra. Não custa, cara. Não custa falar. Mas não sei se... O Homem é um que poderia ter aparecido, por exemplo. Exato, mas não sei se é uma determinação do Abel ou se é algo de cima. Porque eu já ouvi que era de uma pessoa e essa pessoa saiu. Então, quem está ali agora que não deixa? Imagina quem seja. É, não, é complicado isso, cara. Porque o Abel deixou escapar essa uma vez. Ele falou, não, é a minha direção que não deixa vocês entrarem para ver treino. Aí teve uma coletiva que, porra, alguém fez uma pergunta. Ele falou, pô, ainda bem que vocês não entram lá. Ainda bem que eu não deixo vocês entrarem lá para ver meu treino. É o Abel que não deixa. Mentira. Só que é tipo isso. Pô, ele vai falar, não, porque o Barros não trouxe esse. O Barros não vai falar. Então, você vai jogando ali. Então, sempre, ó. É a batata quente ali. Nunca vai queimar ninguém, porque, cara, está todo um blindado lá dentro. E aí, curtiu a resenha? Então, para ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu. Avante, palestra e gurus porco. Tchau, tchau. Obrigado.